Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Lunes, eu tô falando aqui animado, mas não era pra estar animado porque chegou o grande dia. Cheguei aqui cedo, nem me arrumei, mano, sete e meia, na verdade eu saí de casa às sete horas e, enfim, agora é, acho que oito horas, os caras chegaram aí antes das sete e meia ainda. E esse é o buraco, né, mano, porque, como eu falei pra vocês, pra quem não sabe, recapitulando, tá, mano, tá tudo cheio de sujeira, dá pra ver aqui, ó, infiltration, deixa eu ligar a luz aqui, ó, ora, ainda dá pra ver que a luz tá batendo aqui, né, mano, mas, ó, infiltração na parede, né, tá toda molhada, ó, agora tá até mais, eu acho, ó, ó, dá pra ver ali direitinho, ó, daqui, ali, enfim, infiltração na parede. E daí, o que que acontece? Eu avisei, né, falei com o cara no domingo de noite, no sábado de noite, na verdade, e ele me respondeu domingo, ele falou, não, segunda-feira o cara vai aí ver. Daí eu mostrei a parede pra ele, né, o construtor e tal, que construiu aqui o sobrado, e ele olhou e falou, cara, é uma infiltração, é o vazamento que tá acontecendo, né, e daí, hoje eles vieram, né, marcaram aí sete e meia da manhã, primeiro, né, chegaram antes e, simplesmente, temos, os caras quebraram tudo, né, pra vocês verem, eram dois registros, só um funciona, porque eu não botei junker pra ter água quente, vocês verem, eles quebraram direitinho, né, essas duas lajotas, inclusive, estavam de cor diferente, por causa da umidade, né, dá pra ver aqui, ó, tava me infiltrando, não sei se vai pegar ali, ó, chega tá meio molhado, ó, 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 boto o dedo aqui, ó, tá molhado, ó, ou seja, esse aqui, que em tese a gente não tava abrindo, ele tava vazando, por quê? Porque quando tu abre esse aqui, vai água pra esse, entendeu? Só que aqui é feito um negócio, não sei explicar, e aqui é um coisinha que divide, e vai pra cima pro chuveiro. Enfim, tá vazando o que não tava, ó, bem, bem molhado, ó, não sei se vai pegar aqui meu dedo molhado, ó, ó, não sei se vai pegar de baixo também, ó, tá bem úmido, deixa eu ligar a luz aqui pra vocês verem, ó, viu, tá até pingando, ó, ó, Que loucura, né, pai, ó, tá pingando. Então era isso que tá causando infiltração. Aqui no box, inclusive, tô me cagando. É, editor, corta aí, ou não corta, não sei, né, as pessoas se cagam, tá normal. Mas, enfim, estou aqui conversando do banheirinho, pra vocês verem, é, mano, não é fácil não, ó, a vista que eu tenho tomando um banho, ó, a vista da cidade. Enfim, vamos sair do banheiro aqui um pouco. E é isso, gente. Coisas acontecem, depois vou mostrar o resultado, inclusive eles já, vou botar ali embaixo, ó, eles já trouxeram a massa e tudo mais, e mais umas outras coisas pra arrumar. Aqui é o quarto do casal, né, tem o roupeiro e um colchão inflado, mas, enfim, né, mano, levaram os entulhos já, eles tiraram os negócios, eu tô work aqui, né, mano, enquanto eles fazem um barulhão aqui, e fiz um cafezinho, coisa gostosa, eles trouxeram as lajotas, deixa eu mostrar pra vocês, as lajotinhas, eu acho que dá pra apagar a luz, né, ai, 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 tô com meu dedo molhado agora, eu vou ter que cagar aqui embaixo, né, mano, mas, enfim, trouxeram lá, ó, deixa eu ver se dá pra dar zoom, ó, ó, azul, azul, argameiça, argameiça, já falei pros caras levarem isso aqui, e azulejos e serra e tudo mais, pros caras fazer. Enfim, vamos ver quanto tempo vai dar esse vlog, então não esquece, deixa o like aí, me segue no Instagram, editor, bota aqui, ó, arroba Rafa Nunes, letras bonitas, por favor, e é isso, mano, agora, depois eu volto com o vídeo, agora eu vou usá-lo, yeah! Vamos lá, atualização, ó, os caras botaram um veda-rosca aqui, e deixaram ligado pra ver se não vai, se não vai molhar mais, né, se não vai continuar molhando, alguma coisa deste tipo aqui. A princípio não, né, a princípio tá, ó, não tá mais molhando, botaram um veda-rosca, e vamos ver, né, mano? Tá um pouquinho ligado, passando um pouco d'água, vamos lá, ver, espero que resolva. Deixei um pouco ligado o chuveiro agora, e vamos ver, né, mano, se não vai dar vazamento nem nada, deixa eu ver se eu consigo botar aqui sem me molhar, ó, vamos ver se não vai molhar nem nada, né, fazendo este teste com a água ligada um pouco, depois eu vou botar um paninho ali de novo, eu passei um papel, e vamos ver, né, e, ai meu Deus, e vamos fazer o teste e ver se resolveu, né, mano? Mas a princípio era o registro ali, e próximo pro Rafael. Bom, pessoal, se passaram algumas horas, é duas e pouca da tarde, quase três horas, e... Vou mostrar pra vocês o resultado. Mas antes, mais uma vez, deixa o like nesse vídeo barra vlog do pesadelo na obra do Rafão, e vocês vão ver aí como é que tá lá a situation, né, eu mostrei antes, e agora eles botaram um azulejo, enfim. E me segue no Instagram, arroba rafanelis. Eu tô falando no embaixo, tá arrumando um bagulho do vizinho. Enfim, mano, ó, eles botaram de volta, né, botaram o piso, eles vão rejuntar depois, ó, vão meter ali o rejunte depois. Vamos ver, né, ó, eles botaram um novo, né, porque eles tiveram o que quebrar. Vai ficar o buraquinho pra ó, rejunte. E é isso, moleque, não tem muita coisa. A princípio acabou o vazamento. Deixa eu desligar aqui a luz. E era isso, deixa eu sair do banheiro aqui pra falar com vocês. E não acabou, porque eu vou filmar depois eles rejuntando, né, mano, eles... Depois de rejuntes. E deixa eu dar pausa aqui, eu tô ouvindo o cara falar. Mas, enfim, ó, esses caras tão ali, ó, cara, deixa eu pegar. Lá no vizinho, ó, eles tão arrumando, fazendo uma obra. Enfim, gente, essa é a vida de adulto, essa vida de quem comprou uma casa, mano. E o pior pesadelo é ter uma infiltração e aconteceu com o Rafa, né. Mas olha aqui, a parede tá secando, né, mano. Se você ver, tá bem molhado, ó, bem molhado. Mas ela tá secando, se for parar pra ver, né. Bem onde afetou mesmo, né. Mas vamos cuidar nos próximos dias, né. Tem que vir aqui, dar uma ligada, ver. Isso aqui tem que secar, porque tava vazando o negócio. E daí sim, o pesadelo do Rafa e da Duda vai acabar. Mas era isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Lembrando, eu vou finalizar o vídeo, não vai ser agora. Então fica até o final, vou falar mais um pouco. E era isso, mano, já falei aqui, já mostrei. Então, até transição poderástica. Bom, pessoal, vocês vão ver comigo como é que ficou. O cara acabou de sair de rejuntar, né. Como se pra vocês só voltava o rejunte. Agora é quase seis horas da tarde. O sol já tá arranhando, meu bem. Então, vamos ver o que ficou feito, né. Então, vocês vão ver comigo pela câmera. O cara veio. Passou rejuntos. Ó. Rejuntaste. Rejunte até aqui, né. Inclusive, lembra no último vídeo? Dava pra ver que tava bem escuro essas duas aqui. Agora tá da cor normal. Então, só tá sujo, tá, gente. Isso vai ter que limpar, tá. Se o dia que ele for limpar, vai resolver. Mas ele acabou de passar. Isso aqui ainda tá colado recente, né. Então, vamos esperar. É isso, mano. Não tem muita coisa pra fazer. Tá podre, agora de sujeira, né. Outro dia, final de semana, provavelmente o Rafa vai ter que limpar. Mas é isso. Fechar a janelinha que eu já tô vazando aqui na minha casa. É engraçado falar isso. Tô vazando da minha casa. A princípio, lembra? A pênis do vídeo tem que ser aqui destruída e aqui sem destruída. Que eu fiz ao mesmo ângulo, falando pra vocês dessa parte destruída. Então, é isso. Gente, casa nova dá sempre problema, moleque. Sem problema. Vou ter que limpar tudo. Tá vassourinha ali, mas não adianta varrer agora. Não adianta limpar. A mancha, ó. Ela tá um pouco menor, tá, gente. Comparado ao que estava antes. Vocês podem ver que ela está começando a secar, ó. Entre ela, entre umas partes. A gente tem que ver final de semana, né? Como é que vai ficar. E é isso, mano. Não tem muito o que falar aí. Porque foi feito hoje, né? Então, eu tomei banho ontem. Tava infiltrando. Ficou infiltrando. Cada vez que o Rafa ficou tomando banho. E se por acaso ficar alguma mancha nessa parede, eu tenho que falar pra eles virem pintar, né? Mas, enquanto isso, tudo certo. Em tese de problema resolvido. Eu mostrei pra vocês. Deus queira que o problema seja resolvido. Soube que o vizinho teve problema no muro também. Aquela hora que eu mostrei pra vocês ali. E é isso, gente. Esse é o pisadeiro na obra. Isso é vida de adulto. Isso é arte. Como dizia. Tem aquele meme, né? This is art. Nossa, eu levei um susto aqui agora. Falei que tem alguém lá, mano. Mas é eu, mano. Que susto, velho. Nossa, caguei agora. Mas, enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um videozinho vlog pesadelo na obra aqui, né? Parte 2. Porque a parte 1 era só o que estava por vir. E pretendo não trazer parte 3, 4, 5. Mas tem muito o que eu mostrar ainda na Manchão Nunes, né? Então, não esquece. Deixa o like. Se inscreve no canal do editor. Bota aqui mais uma vez. Segue o Rafa no Instagram. Arroba Rafa Nunes. Então, valeu. Valeu. E fui.